Música A festa junina da sede central do CPP foi um sucesso. Salão enfeitado, convidados a caráter, comidas e bebidas típicas e muita animação. Essa festa é tradicional, todos os anos nós realizamos para os nossos associados e principalmente para os alunos que fazem atividades aqui no CPP e os professores acabam fazendo apresentações de número musicais onde eles têm a oportunidade de apresentar o trabalho deles. Os alunos da professora Janete, do curso de dança sênior e dança circular, abriram as apresentações. Na sequência, foi a vez do professor Trajano, do curso de danças temáticas, agitar a festa com coreografias de country, forró e sertanejo. Já a apresentação da tão esperada e tradicional quadrilha encerrou a festa em grande estilo. Música 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 Música